A organização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil voltou a se reunir em Belo Horizonte para discutir os preparativos para os dois eventos que serão realizados neste ano e no ano que vem. Técnicos e assessores do Governo Federal, do Comitê Organizador Local e da Prefeitura de Belo Horizonte debateram detalhes operacionais e planos de ação. O alinhamento e a integração dos trabalhos são necessários nessa reta final e são uma exigência da FIFA. Os eventos já ocorreram em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. As operações de trânsito, o controle dos ingressos, a recepção dos turistas, tudo isso precisa estar muito bem definido e discutido com todos que vão trabalhar na coordenação dos eventos. Além disso, existem as obras de mobilidade que estão sendo executadas. Em Belo Horizonte, apesar do bom andamento dos trabalhos, ainda há preocupações. Para que nada dê errado na hora da bola rolar. Aqui em Belo Horizonte serão três jogos da Copa das Confederações. Portanto, esse sistema tem que funcionar de forma conjunta. Nós realizamos reuniões em todas as outras cidades da Copa das Confederações. Finalizamos aqui com Belo Horizonte para consagrar exatamente essa ideia de fazer com que todos os temas estejam absolutamente integrados. O secretário extraordinário da Copa do Mundo em Minas, Tiago Lacerda, anunciou mudanças no esquema de trabalho do Mineirão e disse que a partida Brasil e Chile no próximo dia 24 de abril será importante como teste. Tentaremos simular o máximo de itens possíveis para aproximar do real da Copa das Confederações. A operação do estádio para dentro será praticamente 90%, posso dizer, igual à Copa das Confederações. Na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, nos eventos FIFA, o estacionamento dos estados não são usados pelo torcedor comum, pelo portador de ingresso, por questões de logística e de segurança. Isso aconteceu em todas as Copas do Mundo. Então, provavelmente testaremos esse item no jogo Brasil-Chile. Sobre as obras de mobilidade, o prefeito Márcio Lacerda garantiu. Não há falta de recursos, não há falta de projetos e não há falta de empresas, todas interessadas junto conosco em cumprir os compromissos. O ministro Aldo Rebelo disse que a capital mineira está sendo exemplar em todos os quesitos. A avaliação que nós fazemos no governo federal, no grupo executivo da Copa, é a mais otimista e a mais elogiosa possível a Belo Horizonte. Ou seja, o estado de Minas e a sua capital têm tido um desempenho que nós consideramos excepcional no esforço de preparação para a Copa. Obrigado. 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 Obrigado.